A Lei do Restauro da Natureza esteve esta semana, em particular destaque no Parlamento Europeu, por muito mais razões. Em nome de uma quarela de poder interno, o Partido Popular Europeu, grupo político em que se integram os eurodeputados portugueses do PSA e do CDS, bloqueou o avanço do segundo grande pacote legislativo da União Europeia, o pacote sobre biodiversidade. Uma lei que responde ao declínio alarmante da natureza de toda a Europa, com mais de 80% dos seus habitados degradados e inúmeras espécies a sofrer declínios abruptos, ser travada por um arrufo da Manfred Weber, líder parlamentar do Partido Popular Europeu, contra a Presidente da Comissão Europeia, também indicada pela mesma força política, mostra bem como a degradação já não é apenas ecológica, mas correia consistência ética e ideológica. Não tenho por hábito julgar os outros, mas supriendo-me a forma como os deputados do maior grupo político europeu se deixaram instrumentalizar. A lei do restauro da natureza pode e deve ser discutida e melhorada, mas usá-la como arma de arremesso para ganhos internos é brincar com a vida, é brincar com o nosso futuro comum.